Hoje a alíquota é linear de 11% e segundo a área contábil da Prefeitura, seria necessária uma alíquota progressiva, onde quem ganha mais vai pagar mais. Seriam cerca de 100 servidores que ganham acima de R$ 20 mil e que pagariam alíquotas que ficariam entre 18% e 22%. A grande maioria dos servidores, cerca de mil, está na faixa salarial menor que R$ 2 mil e o restante acima desse valor e menor que R$ 12 mil. Segundo Augustinho Rossi, chefe de gabinete da Prefeitura Municipal, o pato prévio é altamente viável, mas os vereadores precisam alterar a lei orgânica para debater a mudança posterior de alíquotas e idade mínima, adequando-se à lei federal. O município de Pato Branco está oferecendo uma alternativa que possa ser discutida com a comunidade, discutida com os vereadores, discutida com o servidor público, que é um escalonamento e favorecerá principalmente a grande massa de servidores públicos municipais. O presidente do pato prévio, Ademilson Cândido da Silva, disse que o regime próprio em Pato Branco é viável e que o que se pretende é apenas a adequação às leis federais. As mudanças previstas beneficiariam 1.500 dos 1.800 segurados atuais. Na época que foram feitos os estudos, não havia discussão de progressiva, não havia discussão de aumento da alíquota, porque a emenda 101 barra 2019 não havia sido aprovada ainda. Então, o que ocorre? O município foi judicialmente obrigado a implementar o regime próprio para garantir aos servidores alguns direitos e nessa esteira, como a gente é um regime próprio de previdência, a gente tem que seguir obrigatoriamente as normativas do Ministério da Previdência e principalmente da Constituição Federal, para a gente não deixar o nosso regime irregular perante os órgãos fiscalizandones. A proposta de emenda à lei orgânica municipal tem prazo para ser aprovado e evitar que o município fique sem as negativas, dia 18 de abril. E aqui na Câmara de Vereadores, uma série de reuniões tem acontecido para que os vereadores decidam sobre os rumos que irão dar a esta proposta tão polêmica que tem gerado muitos debates. Nós já estamos com a negativa do município, sem a negativa, então verbas como dinheiro para a creche do Planalto não vem, a questão do ginásio de expósito tão sonhado não vem. Se não apresentar esta negativa da reforma da Previdência com alíquota, nós ficamos sem a negativa e as verbas, as emendas parlamentares, o município fica sem receber. Segundo o presidente da Câmara, vereador Joici Bernardi, do PSD, a lei orgânica de Pato Branco terá que ser alterada para permitir as mudanças necessárias no regime previdenciário. Esperamos que nesses dias aqui haja um andamento dessa questão, representar a própria Pelon, que foi reprovada, ou algum tipo ou outro estratégico, pelo Executivo e pelo próprio Legislativo. A gente tem que encaminhar essa solução com o máximo de urgência possível. Acho que é difícil, mas a gente foi eleito para tomar decisões duras. Segundo fontes políticas e jurídicas, sem a reforma se ficar como está, além de quebrar o município e falir o regime, haverá um passivo que poderá gerar ações de mais de 53 milhões de reais para a Prefeitura pagar. Um passivo que será devido aos servidores e que deve gerar uma avalanche de ações judiciais, comprometendo a frágil saúde financeira da Prefeitura, que o municipalismo enfrenta em todo o Brasil.